Vamos falar do tempo, Júlia, aquele resumão da quinta-feira. Vamos lá. Pouca coisa muda hoje no estado, tá? A gente tem sol predominando desde cedo na maioria das regiões. Chance de chuva fraca só pra Serra e Litoral Norte. Nas outras áreas temos temperatura subindo, passando aí dos 30 na maioria das regiões. Sexta, vamos dar uma olhada? Olha, tem chance de chuva, pelo menos, pro litoral. Porque o dia fica mais nublado, a gente pode ter aquela chuvinha fraca, tá? Nas outras áreas a gente tem um sistema de alta pressão chegando e ele deixa o céu aberto e quase sem nuvens. É ele também que empurra essa umidade aí do oceano pro litoral e pode ter essa chuva fraca. Como o sol aparece, esquenta a tarde. A gente vai ter temperaturas não tão altas quanto hoje, ó. 27 graus em Porto Alegre, 27 também em Santa Cruz do Sul. Isso porque essa alta pressão, ela manda vento sul pra gente. E aí as mínimas vão acontecer durante a noite. Olha como vai cair a temperatura. 14 graus em Porto Alegre, 8 em Bagé. Parece mapinha de inverno isso aqui, né, gente? Mas tá certo, tá? 10 graus lá em Caxias do Sul. Então se preparem. Rajadas de até 90 quilômetros no litoral. Por isso a gente tem ressaca no mar, né? Aviso que vale até domingo, Simone. Julia, abre o nosso mural.